Olá pessoal! Hoje eu estou aqui em um cenário diferente, porque o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. O viver de home office está ganhando uma nova carinha e eu resolvi gravar todo o processo para vocês. Aqui atrás tem uma mesa cavalete que eu mesma fiz e eu resolvi gravar todo o passo a passo para que você consiga fazer a sua também. A mesa cavalete ela está super em alta, combina com vários ambientes e é muito simples para você locomover. E nesse vídeo eu vou te mostrar todo o passo a passo de como eu fiz a minha. Mas antes de começar, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação, para você não perder nenhum pedacinho desse diário de reforma. Porque eu estou gravando tudo para vocês. E não esquece de me seguir nas redes sociais, porque lá eu vou mostrar os resultados de todas essas artes que eu estou a promover aqui no viver de home office. Agora chega de ficar falando e vamos lá aprender a fazer essa mesa cavalete. Começando pelos materiais. Para formar os pés do cavalete, vamos precisar de 8 pedaços de madeira, medindo 3 centímetros por 5,5 e com 74 centímetros de comprimento. E para as bases, 2 tábuas medindo 63 centímetros de comprimento por 9 de largura. Também serão necessários 8 parafusos de 8 centímetros e 8 porcas. Para ajudar a formar nossa mesa cavalete, eu vou utilizar uma porta que estava em desuso aqui em casa. Já para o nosso material de apoio, serão necessários uma régua, um piloto lápis, uma serra, uma furadeira e uma lixa de papel para o acabamento. Agora vamos marcar as medidas. Vamos pegar a madeira que mede 3 por 5,5 e vamos virar na medida de 3 centímetros para começar as marcações. Vamos iniciar marcando 1 centímetro na ponta da madeira. E 11 centímetros no comprimento. Vamos fazer a marcação. E por último, interligar os dois pontos. E vai ficar assim. Para facilitar a hora do corte, vamos repetir a medida do outro lado. E também vamos interligar os pontos. Já na outra ponta da madeira, também na medida de 3 centímetros, nós vamos marcar 1 centímetro na régua. E interligar com o piloto na ponta da madeira. E finalmente, chegou a hora de começar a colocar a mão na massa. Vamos apoiar a madeira em cima de uma superfície segura. E com a ajuda de uma serra, vamos cortar em cima das marcações. Agora, a ponta do cavalete também. Com os cortes já feitos, nós vamos lixar para fazer o acabamento da madeira. Lembrando que todo esse processo deve ser repetido nos 8 pedaços, 3 por 5,5. E na hora da montagem, é assim que vai ficar o nosso cavalete. Mas antes de iniciar a montagem, vamos marcar o local dos furos na caneta. Vamos pegar as madeiras que serão os pés na mesa cavalete e virar na medida de 5 por 5. Agora, vamos fixar a régua no meio da madeira. E depois, é só marcar o primeiro furo na medida de 2 centímetros. E o segundo em 7 centímetros. E finalmente, vamos para a montagem. Será necessário apoiar os pés do cavalete em cima de uma superfície segura. E fixar em cima a nossa base. Vamos colocar o outro pé do cavalete em cima e ajustar. Lembrando que nessa parte da montagem, você vai sentir a necessidade da ajuda de uma outra pessoa. Enquanto um faz os furos, o outro precisa segurar as madeiras. Com o auxílio de uma furadeira, você vai realizar os furos em cima das marcações de 2 e 7 centímetros, como nós acabamos de fazer. Depois, é só colocar o parafuso. E finalizar com a porca, para fixar bem o parafuso na madeira. E agora, nós vamos realizar os outros furos. E agora, nós vamos realizar os furos. E prontinho. O nosso cavalete está feito. E claro, vamos precisar de outro cavalete também. E para finalizar a nossa mesa, vamos adicionar o tampo em cima. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou de verdade e já se inspirou para poder fazer a sua mesa cavalete, não esqueça de deixar aqui nos comentários. E inclusive, se você fizer a sua, não esqueça de me enviar a foto lá no Instagram. Eu vou adorar saber que eu te inspirei. E se você curtiu mesmo esse passo a passo, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de se inscrever aqui no canal. Assim, você ajuda o viver de home office a crescer. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.